E aí gente, hoje eu vou gravar um áudio, a intenção de gravar esse áudio na verdade é para que a gente reproduza amanhã um evento que a gente vai ter aqui no Davila Children's Home, esse evento é um evento onde a gente convidou alguns médicos que participam de uma missão num hospital aqui próximo, que eles estão fazendo um trabalho voluntário de detectar uma doença no coração a reumatic heart disease, que em linhas gerais é doença reumática no coração, que isso afeta crianças entre 6 a 17 anos e a gente vai estar oferecendo esse tipo de exame amanhã gratuitamente e eu dei a ideia para o Davila de estar reproduzindo uma vinheta, como se fosse uma chamada de rádio lá fora para estar convidando os moradores locais para estar participando disso então é um evento bacana, é um evento legal e espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo que é de chamar as pessoas da comunidade local, que elas entendem que aqui é um centro de informação então seria interessante a gente estar divulgando isso para que eles possam estar vindo em massa para cá então hoje é dia de gravação e hoje eu vou dar uma de radialista bom dia pessoal, nós começamos aqui já o nosso evento como vocês podem perceber já tem uma galerinha aqui eles já estão esperando para ser atendidos o pessoal, os médicos ainda não chegaram mas a gente já começou a preparar tudo e daqui a pouco a gente já começa os primeiros atendimentos na sala então vou dar uma geral aqui com vocês para vocês entenderem como é que vai funcionar e vocês acompanham o nosso dia aqui vambora! aqui é um dos espaços onde a gente vai utilizar para estar fazendo atendimento médico eles precisam basicamente de uma cama, um colchão e uma mesinha aqui para colocar os equipamentos então a gente tampou aqui a parte de onde é aberto para que eles tenham privacidade suficiente a princípio a gente vai dividir em dois grupos grupo de meninas e grupo de meninos bom, pelo menos isso foi o que a gente acordou no começo não sei se eles vão fazer assim e eles vão, conforme eles vão chamando as crianças vão se direcionando para esses lugares então esse é um dos espaços eu vou mostrar agora para vocês o outro espaço que a gente tem para atendimento lá bom, essa daqui é a segunda sala que a gente vai estar utilizando essa segunda sala na verdade é meu antigo quarto que eu me mudei agora então a gente vai estar utilizando as beliches como instrumento de exame e outras beliches aqui que estão posicionadas também para estar colocando os aparelhos deles então como vocês podem ver não é nada muito sofisticado é só o bastante para que eles consigam atender um grupo de crianças nesse local com um pouco de espaço para comportar todos eles então é bem simples hoje é frio Hoje, 13 de março de 2020, nós temos uma função importante aqui na Davila Children's Home, onde nós temos médicos do Tenuek Mission Hospital, que estão assistindo a doença de doença de doença de doença de doença de doença. E aqui nós temos filhos, filhos entre 6 e 17, que estão assistindo o mesmo tipo de assistência. E nós somos privilegiados, como Davila Children's Home, que estão assistindo a Tenuek Mission Hospital para esta função para a comunidade. Nós somos tão privilegiados. I'm Ruth Mosonic, from Sa Chang Wan Primary School. I'm the DPTA teacher there. We are very grateful today about this exercise to Tenuek Hospital, Mission Hospital, which has come today to screen these children. We are also very thankful to Davila Children's Home, which has hosted this screening. And we have seen that many children have been brought here, and the screening is going on very well. Well, os médicos, eles terminaram o atendimento com as crianças, e agora eles estão fazendo uma palestra com os pais delas, explicando um pouco da doença e como que ela afeta as crianças, principalmente. E eles abrem para perguntas também. Então é interessante que agora é a vez dos pais entenderem um pouco melhor de como funciona tudo isso. É isso aí galera, esse foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um trabalho diferente que a gente realizou aqui no Davila Children's Home. Então eu fico feliz porque foi o meu primeiro grande evento aqui, e a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente queria, trazendo essas famílias, dando instrução para eles, e eu fico muito feliz. Então para a gente não deixar morrer esse trabalho aqui, se você quiser ajudar, vou deixar novamente o descritivo, com todos os dados e informações dos dados bancários aqui do orfanato, porque tudo isso leva muito dinheiro, muito custo para eles, mesmo não tendo custo com o médico, mas tem custo com papel higiênico, água, enfim. Então se você quiser fazer qualquer contribuição, deixe aqui as informações para vocês. E vou pedir novamente que vocês sigam o nosso canal no YouTube, assine o sininho, não deixe passar nenhum vídeo. Por favor, se puder, dá uma curtida, porque isso ajuda bastante a gente agora no começo. E que vocês sigam também a gente no nosso perfil oficial no Instagram, também é arroba verbo mochilar. E como sempre, vou deixar aqui minha frase de despedida, para impactar vocês novamente, para levar vocês a pensar. Por quê? Viajar é preciso, viver é uma necessidade. Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho